Olá, começa agora o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Sol forte, calor excessivo, umidade, todos esses fatores podem favorecer doenças típicas do verão. Mais um Boletim da Saúde desta semana, você vai saber como ficar longe dessas complicações. No verão brasileiro, as temperaturas podem chegar a mais de 40 graus em algumas regiões. O calor, a forte incidência do sol e a umidade dos banhos constantes de mar, rio ou piscina podem favorecer o aparecimento de algumas doenças. Veja como reconhecer e o que fazer em alguns casos. Insolação é o aumento da temperatura do corpo acima de 40 graus. Quando isso acontece, o mecanismo de transpiração falha e o corpo não consegue resfriar, provocando um intenso mal-estar. Os sintomas são dor de cabeça e náusea, tontura e pulso rápido, calor sem suor, mal-estar geral. Prevenção, evitar expor-se ao sol entre as 10 da manhã e as 3 da tarde. Usar protetor solar, chapéus e roupas de manga longa. Beber muita água. E tratamento, levar a pessoa para a sombra. Refrescar bebendo água fria ou gelada. Tirar as roupas para ventilar o corpo. E com pressas de água fria na testa, pescoço e axilas. Desidratação. É quando o corpo perde mais líquido do que o que é ingerido. Os sintomas são boca seca e pegajosa, além de sede. Sonolência ou cansaço. Diminuição da produção de urina. Para bebês, isso significa não molhar a fralda por 3 horas ou mais. Pele seca e prisão de ventre, dor de cabeça, tonturas ou vertigens. Crianças e idosos estão mais sujeitos a sofrer desidratação. Para prevenir, evite atividades intensas nos dias de muito calor. Coma frutas suculentas, como melão e melancia. Evite roupas pesadas e bebidas alcoólicas em excesso nos dias de sol forte. E tratamento. Beba água aos poucos, várias vezes por dia. Chupe gelo ou picolé de fruta. Tome banho ou borrife o corpo com água fria. Otite. É uma infecção no ouvido que pode ser causada por vírus, bactérias ou obstruções. Os sintomas são dor forte. Os bebês costumam colocar a mão na orelhinha e chorar. Redução da audição e secreção local. Febre alta e falta de apetite. Prevenção. Use tampões ou, no caso de crianças, toucas para nadar. Evite hastes flexíveis. Se sentir congestão, açoie o nariz e use soro fisiológico para ajudar na limpeza. E tratamento. Requer o uso de medicamentos. Ao perceber os sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde. A depressão pós-parto é muito mais comum do que se imagina e pode afetar a saúde da mãe e do bebê. Por isso, você vai saber agora como reconhecer os sinais da depressão pós-parto e também como ajudar a mãe que sofre desse mal. Quando um bebê nasce, é natural que a mãe experimente uma espécie de melancolia. É o que chamamos popularmente de baby blues. Isso acontece por causa das alterações hormonais no pós-parto e porque a adaptação à vida com o novo bebê não é simples. Exige disposição física, emocional e social. E a mãe, como protagonista neste processo junto com o bebê, pode se sentir confusa e triste. Mas quando esta tristeza se prolonga ou é muito intensa desde os primeiros dias, é importante que quem convive com esta mãe preste atenção a alguns sinais. Ela pode estar com depressão pós-parto. Para a Rebeca, foi a observação de uma tia que acendeu o alerta. Eu me tornei uma nova pessoa, que eu não me reconhecia nessa nova pessoa. Eu não me via mais em mim mesma. Se a mãe está triste o tempo inteiro, acha que tudo que dá errado é culpa dela e não consegue relativizar as situações, não tem vontade de passar tempo com o bebê ou amamentar, não quer comer, não cuida do corpo, do cabelo ou da higiene. De uma forma geral e até exagerada, tem dificuldade para pegar no sono e demonstra um desânimo intenso, é hora de buscar ajuda. A depressão pós-parto é grave e deve ser tratada com muito cuidado. Quanto mais cedo se procurar por ajuda, maiores as chances da recuperação completa. A melhor coisa que eu fiz foi aceitar ser tratada, tratar a fonte da minha dor persistente, que era uma dor da amamentação, de um problema de candida mamária, e adotar estratégias que me fizessem descansar. Ter uma rede de apoio atenta às necessidades não só do bebê, mas da mãe, também é importante para evitar o quadro depressivo. Alguém que cuide da casa, da comida, das compras, que dê à mãe tempo para descansar cuidando do bebê ou que simplesmente ofereça companhia, pode ser fundamental para evitar que aquela melancolia se transforme em depressão. Preste atenção na mulher além do bebê e não esqueça do pai. Ele também pode desenvolver a depressão pós-parto. No caso deles, a preocupação com a própria capacidade de cuidar do bebê, o aumento das responsabilidades e a ansiedade sobre como prover uma boa vida para a criança podem estar entre as causas desta depressão. E se notar quaisquer dos sintomas de depressão pós-parto ofereça ajuda. Eles costumam durar mais que duas e até seis semanas. Vá com ela a uma unidade de saúde para que seja encaminhada ao tratamento especializado. O SUS oferece este tratamento e atenção completos para as mães que passam por esta condição. Mulheres com doenças psiquiátricas prévias, em gestações não planejadas ou em situação social de risco podem ser mais vulneráveis à depressão pós-parto. Para saber mais, acesse saúde.gov.br barra depressão pós-parto. Acabou o boletim da saúde? Mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br minsaúde e também pelo Twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto